Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Neste ano da oração, atendamos ao pedido da Virgem Maria rezando o Rosário ao terço diariamente. Para o Papa Bento XVI, o Rosário é a oração bíblica tecida da Escritura Sagrada, oração contemplativa do coração que tem Jesus como centro. E São João II, ele explica as riquezas dos mistérios dolorosos, onde eles indicam a paixão do Senhor, levando aquele que reza e os contempla a fixar neles o olhar do coração e a revivê-los. No jardim das oliveiras, Cristo vive a tristeza, mas diz ao Pai, não se faça a minha, mas a Tua vontade. Este sim de Jesus muda o não que Adão e Eva deram no paraíso. E isso custará a sua flagelação, coroação de espinhos, a subida ao calvário e morte da cruz. É Deus que se rebaixa por amor até a morte de cruz. Na carta aos filipenses, São Paulo diz, Os mistérios de dor levam aquele que crê a reviver a morte de Cristo e a meditar o amor de Deus por todos nós. Entreguemos-nos a Maria, pedindo a ela que nos ensine a carregar a nossa cruz, fiéis a Deus como ela. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria, concebida sem pecado, a rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.